E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo, Epic Games! E vamos conferir as ofertas dessa semana da Epic Games, bora lá? Bora! Começando pelo Mafia 2, Definitive Edition. Ele está saindo por apenas R$ 18,80. Lembrando que essa promoção vai até o dia 16 do 13. Então bora aproveitar essa oferta. O próximo da nossa lista é o Mafia 3, Definitive Edition. Ele está saindo também por R$ 18,80. Então se você quiser aproveitar, a franquia está na promoção. Essa promoção também termina no dia 16 do 13. Então bora aproveitar. O próximo da nossa lista é o Borderlands. The Handsome Collection. Praise Sam, but the second time I have control the match. Ele está saindo por R$ 35,31. Com uma economia de 67%. Lembrando que essa promoção da Borderlands também termina no dia 16 do 13. Então bora aproveitar pessoal. O próximo da nossa lista é o Borderlands 3. Ele está saindo por R$ 29,97. Com uma economia de 75%. Não deixe de aproveitar pessoal. Essa oferta também termina no dia 16 do 13. Sid Meier's Civilization 6. Está saindo por R$ 19,35. Com uma economia de 85%. Lembrando que essa promoção também termina no dia 16 do 13. Então bora aproveitar. E o próximo da nossa lista é o Journey. Journey está saindo por R$ 14,49. Com uma economia de 50%. Essa promoção do Journey termina no dia 17 do 13. Então bora aproveitar pessoal. O próximo da nossa lista é o Assassin's Creed Valhalla. Ele está saindo por R$ 79,99. Lembrando que ele custava R$ 199,99. Está com uma economia de 60%. Pessoal. Então bora aproveitar esse jogaço. E o último da nossa lista. Mas não menos importante. É o Dead by Daylight. Que está saindo por R$ 24,99. Com uma economia de 50%. Lembrando que essa promoção vai até o dia 22 do 13. Então bora aproveitar. Eu vou deixar todos os links na descrição. Se você gostou desse vídeo. Dá um joinha. Compartilhe. E se inscreva no canal. Epic Games. De todo o povo brasileiro. E se inscreva no canal.